Olá a todos, bem vindos a mais um vídeo na Cidade Curiosa, muito obrigado por estar ainda selado e desta vez RATSIA, jogo de novo Dead Bird, muito, muito recente, uma coisinha simples de se jogar e mais um daqueles que vocês vão gostar mesmo muito de jogar aí em casa. Tem sido um autêntico sucesso, um jogo simples, mecânicas simples e que realmente tem funcionado que é uma delícia, mais um daqueles produtos que eu posso considerar, vocês podem achar que eu carrego na palavra genial e não sei o quê, só que é como leres bons livros e podes ler montanhas de bons livros, ver montanhas de bons filmes, montanhas de bons quadros, montanhas de boas planícies, montanhas de boas esculturas e de fantásticas e de geniais esculturas e monumentos e etc, e de países e de praias e de montanhas e de tudo. Então também há, sim, também há montanhas de excelentes jogos, não pensem que de repente eu não posso gostar de 200 jogos ou de 500 jogos e deixar que são realmente fantásticos. E este é mais um. Não estou a exagerar se disserem que este é um excelente jogo, porque tem vida, tem dinamismo, tem imprevisibilidade, tem muita estratégia, tem planeamento, tem surpresa e tem imprevisibilidade. Palavra difícil consegui dizer. Nada mal. Vamos virar a camera aqui para, aqui para a mesa e vamos começar aqui a preparar isto, está bem? Eu fiz isto de propósito assim, estou aqui esta molhada de peças para vocês perceberem. Então, estas pecinhas assim, são para quando jogarmos 2 ou 3 jogadores. Uma coisa muito bem pensada pela debira é que está aqui, isto é a caixa inicial e no reverso está a situação para 2, para 3 e para 4 ou 5 jogadores. É verdade, dá para 5 jogadores, fantástico! Uma coisinha pequenina e que dá realmente para muita gente. Depois, cada jogador vai ter o seu conjuntinho de dados, que eu vou aqui separar. Então, alguém pode jogar com os dados verdes, dados laranjas, separamos, está bem? Dados pretos, dados azuis e dados amarelos, certo? E depois tem, reparem na coisa bonita, dados caramelo, é verdade, uns caramelinhos. Neste jogo, nós vamos ser ratinhos e vamos assaltar as bolachas, as salsichas e o queijo de uma casa qualquer, não é? O que vocês vão reparar é que neste jogo, de repente, nós até podemos quase colaborar uns com os outros, de uma maneira competitiva, não é quase, é mesmo? Está muito bem pensado, é fantástico! Esta, eu não me vou cansar nunca de dizer que eu acho que o jogo de tabuleiro, assim como as pinturas, ou com as músicas, ou com a literatura, seja o que for, são uma demonstração, pronto, da capacidade humana, em termos de criatividade, de imaginação, de superação até também. Temos aqui as bolachinhas, temos os queijos e temos as salsichas e nós, enquanto ratinhos, vamos atrás disto. O que é que nós queremos? Queremos, queremos meter, acho que não se vê, sim, vê-se, queremos meter 25, valor 25 de comida nestas saquinhas e quem conseguir isso primeiro, ganha o jogo, sendo que isto vale 1, isto vale 5, as bolachas valem 5, o queijo vale 10 e as salsichas valem 1, por isso é que há muitas, não é? Portanto, se nós conseguirmos 10, 20, 25, dentro, dentro do saco, está a ganho! Muito bem, vamos ver como é que isto se joga, opá, a regra é super simples, é pegar alguns dados, vou afastar aqui um bocadinho, que é para se ver a urinar na câmara, lançam-se os seus dados, posso relançar imediatamente os dados que eu entender, por exemplo, vamos imaginar que eu queria guardar estes dois e quero relançar estes, pronto, a partir daqui tenho que fazer as minhas escolhas, perceberam? Eu lancei, posso relançar os que quiser e depois tenho que fazer as minhas escolhas, no mínimo tenho que pôr um dado no tabuleiro, vocês reparam aqui facilmente, aqui tem que ser dados com o número 5, aqui tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, por esta ordem, eu nunca poderia pôr imediatamente aqui o 5, tenho que começar de baixo para cima, isto é como se estivesse na vertical, está bem? Os ratinhos estão a subir por aqui acima, então aqui são as prateleiras, onde estão as coisas que eles querem, pelo caminho é bom apanhar umas salsichilhas, como se fossem galhas que foram caindo, não é? Fim ao cabo, ok. Aqui tem que ser o dado que iniciar, depois tem que ser todos iguais, está aqui o igual, não é? Está fácil, está muito simples, aqui tem que ser 2, 2, 2, 4, 4, nada que saber, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui o primeiro dado a colocar, o outro tem que ser igual, depois se alguém colocasse aqui um dado, se eu quisesse colocar tinha que pôr um 5, ok, não tem nada a saber, simples, eu até podia começar, eu podia começar com um 5, alguém que se quiser lá pôr um dado tem que pôr um 5, ele próprio poderia colocar aqui o 1, se alguém quiser acabar isto, por exemplo o verde, teria que colocar aqui o 1, é isso aí, está ali o simbolozinho do igual, está fácil, portanto vou ver, regras, realmente muito simples, e o jogo está, é pá, é muito divertido, foi um dos últimos jogos a chegar à lote da estufa e estava-se a tornar um sucesso muito, muito imediato, estava-se a tornar um dos jogos mais jogados nos últimos tempos, antes desta pandemia, desta quarentena, que estará para passar e há de passar a seu tempo, não podamos ter aquelas presas para não se estragar tudo, o trabalho que está feito, mas de certeza que continuará a ser e se quiser mais um topzinho, até destes, até dos últimos tempos ou depois quando voltarmos, de certeza que vai estar no top e logo saberá em que posição. Mais coisas, o que é que falta, aqui são números 6 e aqui são 4, 4, 4, simples, depois temos aqui, só já agora explico-vos o trabalho todo que é, digamos que a linha do gato, que é um gato, claro, nós temos o gaúse, muita gente tem gatos, para além da companhia, supostamente, protegem-nos dos ratos, dizem eles. Aqui qual é a situação? Estas duas casas 600, os dados podem ser diferentes, está bem? O azul pode pôr um 1, o 3 pode, o verde pode pôr um 3, a partir daqui tem que ser números 3, ok? Quando já estão ali os iguais. Aqui não tem, está bem? Aqui é um dado qualquer, se eu iniciar aqui um 3, depois a partir daqui tem que ser igual, 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 tem que ser números 3, fácil. Então, a colocação dos dados está muito simples. Vou-vos explicar o que é que acontece em cada uma destas colunas, está bem? Estes dadinhos, são dados carabelo, que são, ao fim e ao cabo, são jocas, está bem? Se eu lançar este dado, eu preciso de eu lançar ele ou qualquer coisa, se eu tiver este dado na minha posse, vamos começar por aqui, está bem? No topo das colunas, nas pratoleiras, estão os prémios, está bem? Aqui está fácil, vai-se ganhar um dado caramelo, aqui o que é que se ganha? O jogador que terminar esta coluna, o jogador ativo, aquele que está a jogar, vamos simular que ele está a jogar, é o laranja e que, por exemplo, está aqui o número 5, está aqui outro 5, ele na altura tinha, vamos imaginar que ele tinha esta situação, decidiu colocar dois 5's, vamos imaginar que ele tinha isto assim, por exemplo, ok, colocou ali os dois 5's, vamos imaginar que o jogador amarelo colocou um 5, está bem? E o jogador laranja, que é o jogador ativo, colocou também um 5, lançou os dados, relançou, colocou um 5, terminou a coluna. Então, de quem ganha este benefício, é quem termina a coluna. Todos estes benefícios, são ganhos, por quem completa as colunas. Bom, e o que é que acontecia? Este dado azul retirava, voltava e o que é que tem ali? Uma salsicha, pum, ganhava uma salsicha. Este dado azul retirava, o que é que tem lá? Tem uma salsicha, ganhava uma salsicha. O dado amarelo, o que é que tem lá? Não estou a ver, tem uma salsicha. Ganhava, isto não é do amarelo, não é? Ganhava uma salsicha, até podia pôr em cima da sua saquinha, porque ainda não está dentro, está bem? Põe em cima da sua saquinha. Pode ser assim. O laranja não tem lá nada, mas por outro lado, tem o direito a colocar este dado no fundo de qualquer coluna que ele queira. Mesmo aqui estivesse, vamos imaginar que estava aqui um 2, e estava aqui um 2, e estava aqui um 2, também, já tinha posto aqui 2, vamos imaginar que tínhamos uma estação assim. Ao terminar esta coluna, este jogador pode colocar nesta, não tem que ser um 2, ok? Se por acaso, se por acaso, e vamos imaginar que estava aqui um 4, se por acaso, ao fazer isto, este jogador completasse esta coluna, e este jogador é que ganha este bónus, e que no fundo são 3 salsichas, está bem? Fácil. Até podem estar aqui, se vocês quiserem, até podem jogar assim, está bem? Metem aqui as salsichinhas, aqui metem duas, pode ser, se quiserem ponhem assim, aqui metem duas, são as latinhas das salsichas, que os ratos vão lá comelas. Onde completou, pega nas salsichas e levaria para ele, pronto, e pode-se repor o stock, é uma maneira de, é como vocês quiserem. Então, o amarelo, que estava ali, que podia ter começado ali embaixo, podia ter querido ganhar salsichas, mas já não ganho, e este, agora aqui, já não ganha nada, o verde não ganha nada, o verde aqui, ganha uma salsichinha, punha ali no seu saquinho, o preto ia ganhar duas salsichinhas, já está, e o naranja, além de ter ganho estas, ainda ganhava mais estas, pois, estão a ver a ideia, portanto, para que fique claro, nós no fundo, fechar colunas é fundamental e é um dos nossos grandes objetivos, que é, no fundo, construir, de maneira de chegarmos à estante, para termos aquele benefício, não é? Até vou colocar aqui mais três, que acho que fica fecho. Portanto, penso que devem ter percebido esta coluna, portanto, quem fecha a coluna, pega no seu dado e coloca no fundo da coluna que quiser, está bem? Ok. Esta coluna, quando completar, está fácil. Quem completar, vamos imaginar, eu acho que percebem isso, mas podemos simular, está aqui um 1, está aqui um 2, está aqui um 3, está aqui um 4, vamos imaginar, e o azul jogou e fechou esta coluna, um 5, ele fechou, tem direito, pega num dado, e isto vai ser um dado, joker, qualquer número que ele queira, quando ele quiser jogar, recupera o seu, ali não tem mais nenhum prémio, o 4, não tem nenhum prémio, e este 3, ganha uma salsicha preta, uma salsicha, vai também, mete uma salsicha, o verde, traz uma salsicha, e o verde, traz mais duas salsichas. Portanto, no fundo, reparem, nós podemos ir ganhar sempre muitas, muitas salsichas, sem fechar colunas, também é verdade, atenção, não é? Claro. Sempre que quiserem, obviamente, podem trocar as 5 salsichas por uma bolacha, que é o mesmo valor, ou 10 por um queijinho que vale 10, ou 5 mais 5 que vale 10, podem fazer as trocas sempre que quiserem, porque às vezes depois acumula-se muitas salsichas e depois já não há salsichas. Ok, então, o último, coloca na base o que é a coluna que quiser, ou coloca o último dado, ou coloca o último dado, ganha um dado caramelo, a cana nada especial, além do último, o último ganha isto, mas reparem que o primeiro dado vai ganhar 3 salsichas, não se esqueçam que aconteceu um bocado, que este pode vir a ser o primeiro, aqui os sinais iguais, já sabem, tem que ter sempre dados iguais, simples. Aqui a mesma coisa, temos 2-2, 2-4-4, reclamaram que se me sair, acho que mais ou menos é evidente, mas se me saísse isto, e já tenha acontecido, e às vezes acontece, não é? É aquela, aquele gosto de lançar dados e termos aquela sorte, vamos imaginar que isto poderia ter acontecido, ok, poderia ter ficado assim, e eu chegava aqui na minha vez de jogar, ui, estou em dia de sorte, ou neste momento, 3 números 2, 2 números 4, e fazia ao pleno, não é? Luba água, quer dizer, eu trazia, veja, eu trazia isto, trazia 2, 4, 5, 8 salsichas de uma relação vez, podia ser, podia acontecer, não é? Claro, aqui 3, 3, 3, 5, 7, 7, 7, 8, tudo dados iguais, e ganha isto aqui, podia, alguém ter os 3, mas também pode ir colocá-lo, onde este coloca um 3, opá, depois na outra jogada coloca outro 3, o preto pode colocar 2 números 3, estava a jogar, quando jogou, sei lá, olhei assim, e ele optou, pronto, ok, vou fechar aquela coluna, tenho aqui 2 números 3, fecho, e este, trazia 2 salsichas, e este trazia 2 salsichas, mais estas, acho que está, mais ou menos perceptível, de facto é simples, aqui não há nenhum benefício extraordinário, exceto que de facto pode dar muitas salsichas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, reparem que, neste caso, quem fecha, não ganha nada, portanto, se calhar, se eu não tiver, vamos imaginar que o jogador preto, não tenho aqui nenhum dado, por exemplo, isto podia estar assim, 1, 1, 2, 1, 3, aqui pode ser 1, 5, eu gostava à amostra, 1, 4, e quem é que vai estar ali, o laranja, por exemplo, podia ter ali um número 3, podia estar assim, vamos imaginar, é evidente que este número 4, provavelmente, este preto, o jogador preto, não vai fechar isto, quer dizer, para quê? Por um lado, vai estar ali a restituir os dados aos jogadores, que eles assim tenham menos dados para jogar nas suas opções, nas suas vezes de rodar, tem menos opções, por outro lado, ele não ganha nada, portanto, ele não ia fazer isto, não é? O que ele sim, se calhar, vai querer fazer com grande rapidez, é chamar o gato, porque quando o gato aparece, os ratos desaparecem rapidamente e não ganham nada, vamos ver quando é que o gato aparece, que é aquela coluna, aqui sim, se calhar o jogador preto e tentar que o gato aparecesse rapidamente, por exemplo, e vou passar para ali, porque se lhe calhasse dele ter, isto era uma jogada fantástica, se ele tivesse, por exemplo, isto, só assim, lançou os dados, olha-lhe-se, não, lançou os dados, saiu-lhe um 6, não, ele não tinha o 6, saiu-lhe assim, opa, jogou, não saiu um 6, aqui saiu um 6, ok, já estava bom, não podiam ter falado mais nada, mas até pode ser assim, ok, vou guardar este 6, vou guardar uma coisa qualquer, tenho aqui dois 4, que dava para o ano, que dava para o ano, dava para aqui, pode ser, já vamos ver o que é que é aquilo, tem aqui um 5, o que é que ele podia fazer muito interessante, era isto, um 3 e um 6, o que é que isto significa, o que é que ia acontecer, acontecia que, espetacular, esta jogada era, era fenomenal, que sempre que alguém jogar, e lhe saísse um 6, ok, o Judo a ver se olhou um 6, ele queria fechar, mas não podia, ele é lá obrigado a colocar-no ali, o jogador amarelo, ou seja, estes jogadores não iam conseguir ganhar aquilo, este jogador amarelo, jogava, saiu-lhe um 6, ele queria fechar para ir buscar aquela salsichinha, não perder, não importa, aqui para ali, ou seja, o rato ia começar a ouvir muitos ruídos, cada vez mais ruído, quando chegasse ali de 6, ele ia acordar, aparecia de repente, estes ratos fugiam todos, desapareciam daqui, só que não lhe dava salsichas nenhuma, era uma jogada que o jogador preto podia fazer para bloquear isto e tudo, portanto, os outros tinham que rapidamente fechar aquilo antes que ele fizesse aquilo, se ele quisesse fazer, eu faria, não é, claro, claro, cara, aqui me perturba, por exemplo, este jogador que tinha aqui, imaginem, não é, ou agora imaginem, imaginem que este jogador amarelo que tinha feito um investimento brutal, por exemplo, tinha feito um 1, um 2, um 3, isto por óbvio seria uma jogada terrível, muito má, não é, e estava à espera de um 6 para levar estas salsichas todas que são 3, 4, 5, 7, 8, só que imaginem o que era alguém fazer a situação anteriormente descrita que era isto, ou seja, ele não ia levar nada, porque sempre, se ele tivesse 6 ia-te aqui para ali, se ele tivesse um 6 ia-te aqui para ali, meus amigos, se depois tivesse outro 6 ia-te aqui para ali e ele ficava sem dados para ir jogar, o jogo está preparado para isto, se na tua vez não tiveres dados para jogar és obrigado a pegar nos dados, de uma coluna, neste caso, tinhas de tirar as pessoas e não levas nada, ou então, tu próprio podes decidir, imagina que estavas assim, opá, eu não me adianta nada que se eu jogar, se me sai sexta equipada, então eu não quero, olha, vou desistir disto e vou pegar nos dados outra vez, e perdi isto tudo, o jogo está espetacular, muito bem, vamos aqui, que é o sítio, está aqui o saquinho desenhado, aqui é o sítio onde nós conseguimos meter salsichas para dentro do saco, a partir daqui já ninguém nos rouba, já perceberam que aqui, vamos roubar as salsichas a quem nós quisermos, as que estiverem em cima do saco, eu não sei se é, eu deixei a metade, deixem-me só ver, agora fiquei um bocado na dúvida, o Itor é italiano, italiano não me dá jeito, eu já joguei isto, mas quantas vezes, há sempre um em todas as famílias, quando um jogador e roubo metade, me parece que era metade, arredondava o número ímpar da comida desprotegida que ele tenha à sua frente, esta arredondada o número ímpar, agora fez-me confusão, arredondada o número ímpar, se for um 3, arredonda a quê? Deve ser ao 2, arredondada ao par de baixo, deve ser, arredondada o número ímpar, partiu-me todo, como é que isto está em inglês? em francês, em francês, a lausa, não sei o que é que quero dizer, o que é isto? Safe guard, choose rounded up for all the numbers, rounded up, arredondado por em cima, então não é, então é, se sair, a tradução é que está fraca, não é, arredondado ao ímpar, é, sem caso, o ímpar é arredonda para cima, arredondado up, ou seja, pior ainda, não é? Imagina que eu tenho assim, 1, 2, 3, 4, 5, o par deu, não é? Ah, ou seja, por lá, 5, arredonda para 6, rouba metade, leva 3, estão a ver a ideia? Ou seja, vamos imaginar, nesta questão aqui do ladrão, o número 6, o verde colocou um 6, colocou um 6, e até o amarelo foi lá e bimba, um 6, opai, pode roubar a quem tiver mais de são de si, pode roubar a quem achar que está à frente, depois já é uma decisão dele, estão a ver, decisões, 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 este jogo está muito, muito bom. O amor de futebol amarelo ia decidir a quem roubar, até podia, pode-se dar isto, até podia, não sei, não seria uma situação muito normal, talvez, 5, 6, 7, 8, 9, só que ele podia achar que este não tinha quase nenhuma, e este já podia ter ali, por exemplo, 10, 20, ali dentro, sei lá, podia ser, jogadas a um treino hoje, ele sabia que o jogador de lorais já estava muito forte, conseguia se lembrar, este, apesar de ter mais salsichas, está muito longe de acabar, 1, 2, 3, 4, 5, ele então antes vinha aqui, porque estava 20, com 5, 25, ele acabava o jogo, se conseguisse guardar nestas salsichas, era o que fazia aqui, não, vou-te roubar a ti, 1, 2, 3, 4, 5, arredonda para cima, é como se tivesses 6, roubo-te metade, levo 3, quem foi, foi o amarelo, pula para ali, ok? Fácil, está esta parte vista, como é que nós, então, guardamos as salsichas, e agora vou exemplificar também, vamos tirar daqui isto, que é aqui neste símbolo, também é simples, de facto, estes jogos de regras simples, mas com muita rejugabilidade, muito, opá, a sério, vocês podem pensar que eu estou aqui na blá blá blá, mas é mesmo verdade, se vocês nos acompanharem depois na ludoteca, quando aquilo reabrir, nós até vamos começar a fazer lá uns videozinhos, para recordar, estamos sem saudades, de vez em quando vamos variar, vamos fazer lá uns, até vamos tentar fazer lá uns directos e tal, vamos ver se se consegue, não tem sido fácil, as tecnologias, mas dizia então, se vocês nos acompanharem, nos visitarem, muito bem que, de facto, este jogo, vais que estar, papá, diariamente, nas nossas atividades, na mesa de alguém a ser jogado, e seja, é curioso, seja por jovens, grupos de jovens, ou por famílias, é curioso, toda a gente gosta disto, é um joguinho assim, sempre estamos aqui a lançar dados e tal, e é, pô, e rouba-se, e distribui-se, ainda falta aqui o contabilista, vamos ver como é que se guarda, vamos ver, como é que se guardam as salsichas, também é fácil, então, vamos imaginar que o jogador do Amarelo jogou, lançou os dados, decidiu, ou ele quer, começar a pensar em guardar, começar a pensar em guardar salsichas, por exemplo, vai por aqui um 2, vamos imaginar, para ver o que é que isto dá, vou por ali um 2, vamos imaginar aquilo que tinha pouquinhas salsichas, está bem? 2, 3, 4, 5, vamos ver, assim, e podia pôr dados noutros sítios também, se ele quisesse, vamos imaginar, 4, 4, há 4 já ali, podia pôr assim, para quê? Vamos já ver para que é que é o tal contabilista que vai arredondar e vai distribuir metade para cada lado, portanto, ele como tinha pouquinhas, podia querer que ele se lhe desse metade, é uma coisa assim engraçada, onde é que está o português, onde é que está o português? Está aqui, alguns, este não é o português, eu espero, também não interessa, é capaz ser este, é capaz ser este, só para ter a certeza, se é essencial que a comida acumulada seja normalmente distribuída, simultaneamente os jogadores têm que entregar metade, arredondado para cima, da comida desprotegida que possui, portanto, é isto, está bem? Ele podia querer, sabemos melhor que estava em roda, este dia a lhe dar metade, ele só dava metade, ele só dava duas, ia receber, agora 5, 6, 7, 8, 9, 10 ia receber 5, ele dava 2 e recebia 5, portanto, aqui o contabilista faz isso, botá-los a ver como é que se guarda a comida. Isto é para vocês perceberem que de facto o jogo, sendo simples, é lançar uns dados e colocar dados, tem uma variedade de opções enorme e é disto, é por isso que eu gosto muito do jogo, não é? Claro, já agora, o lugar dele é aqui, Razzia, ali assim, que é, merece o destaque, merece assim, assim, já está, ok. Então, vamos imaginar que depois o jogador azul também decidiu pôr ali e põe ali um 1, ali tem que ser igual, põe um 2, e entretanto, e entretanto, por algum motivo, ele tinha jogado, eu não sei quem, o jogador amarelo, podia ter ganho, vamos imaginar que podia ter ganho, muitas salsichas, talvez não, mas podia ter ganho 5, por exemplo, não era difícil, ganhava aqui 3 e 2, 5, por exemplo, ganhava 5 salsichas, isto mudava tudo outra vez, e o jogador amarelo, agora já tem muitas para guardar, já quer mudar todo este esquema, então, na sua vez de jogar, podia chegar aqui, lançando e tal, e até podia pôr 5, 6, 7, 8, 9, não, põe um 4. O que é que isto acontece? Acontece que, se alguém quiser, mas imagina que não tinha outros 4 para pôr, está bem, porque só tinha assim, algum jogador que queira colocar ali um dado, vai ter que colocar um 4, isto é, este jogador, mesmo que coloque um 4, não vai conseguir guardar, porquê? Porque ele tem que ter, pelo menos, a soma igual à maior soma possível nestes 2 dados, aqui dava 4, aqui iria dar 8, ok, e são 2 pares, e nós temos que ter, para poder guardar, temos que ter, no mínimo, a quantidade igual à soma de 2 destes dados iguais, pronto, ele sabe que estava protegido por este, que não ia conseguir pôr lá um 4, e o sistema era um 4, e até podia pôr, pronto, vamos imaginar que até ele arriscou, estava a arriscar, mas pronto, o verde jogou, tinha aqui muitos dados, qual que ele tinha que ver se ele tinha dados ou se não tinha, não é, estão a ver a quantidade de observação que nós temos que ter, de interação com os outros jogadores, percebem porquê vou fazer este vídeo, não é, então, vamos imaginar aquilo que chegou e tal, rolou, rodou, pulmão 4, ok, pode guardar comidinha, quanto é que ele faz, 4 e 4, 8, é só, ele dava 4, aqui dá 8, ele tem 5, 6, 7, 8, tem 9, não é, 5, 6, 7, 8, 9, deu 8, pode guardar 8, matei ali, a partir daqui, já ninguém, isto está a saber, acho que sim, a partir daqui já ninguém, porque ele tem dentro do saco, já ninguém pode roubar, está bem, não esqueçam que isto é para quando temos menos jogadores para colocar aqui, por exemplo, a dois jogadores, acho que esta parte que nem sequer joga, está bem, e fica assim, pronto, pronto, acho que ficou claro, mas, já agora, acho que aqui que estava claro quando eu disse, não é, se ele não tivesse pelo menos 8 salsichas, ou 8 de comida, não podia guardar nada, tem que ter no mínimo aquele valor, pronto, aqui está explicado que era roubar, aqui está explicado que era distribuir metade pela esquerda a cada um dos jogadores, e está explicado todo o tabuleiro, a simbologia também, mais ou menos, mostra, não é, então, tu o dado de cima, para a parte de baixo de uma das colunas, um dado caramelo, duas salsichas, 3, 2, aqui não há nenhum prémio extra, a lata está vazia, mas há muitas salsichas em disputa, aqui é para podermos armazenar as nossas comidas, aqui é para roubar metade da mão de lado para cima a alguém, e aqui é para distribuir, portanto, aqui é o democrata, não é, é o contabilista, que acha que deve ser tudo distribuído, portanto, cada um dá metade da mão para cima ao jogador à sua esquerda, pode ser muito difícil, imagina que eu não tenho nada, eu dou metade e não dou nada, imaginei neste caso, eu tinha metade dava para além, pega lá metade, e tu dás metade, 5, 6, 7, 8, 9, era como se tivesses 10, dás-me 5, estou a ver, não é, às vezes, às vezes aquilo que parece justo, pode não ser, mas pronto, de certa maneira parece que funciona, não é, parece que funciona, porque ele ficava, porque ele ficava tudo mais, entre todas e também tinha que dar metade, 4, também tinha que dar 2, não sei se fui este, enfim, não sei, há sempre alguém prejudicado no meio de estudo, o meu par tirou parte, enfim, pronto. E pronto, foi assim, mais um vídeo na Cidade Curiosa, espero que tenham gostado, como vos digo, façam os vossos comentários, ajudem-me aqui a melhorar um bocadinho estas coisas, porque, pá, já destaque é para vos servir, é com muito prazer que estou aqui, mas gostava de fazer isto, pá, da melhor maneira possível, para que vocês compreendam os vídeos, e os jogos, sendo que, na verdade, como vos digo, o meu objetivo maior num vídeo, por um lado é dar-nos as regras, depois dá-nos um lá-miré das regras, mas mais é também para os lhe ter a minha impressão sobre o jogo, pá, as dinámicas do jogo e etc, porque as regras, no fundo, eu, o jogo, em caso manual, quando eu comecei com estas coisas, também tinha a consciência que depois de ver um vídeo, era muito mais fácil depois ver as regras, não é, pronto, depois era só limar algumas arestas, então espero que vá neste sentido, e que compreendam o meu estilo de fazer estes vídeos, quer dizer, enfim, é assim, pronto, ficamos por aqui, obrigado por estarem aí mais uma vez, agradeço as subscrições, os likes e os comentários mais do que tudo, e, como sempre, olhem por esta saúde, divirtam-se muito, levem-lhe um rácio para casa, joguem com a vossa família, ou com os vossos amigos, ou com os vossos vizinhos, quando passarem a quarentena, não é, tchau, aquele abraço, até ao próximo.